Aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, tudo morou, aí daqui a pouco quando eu ca... E ninguém me conhecia lá, porque era só a voz do Olá Pessoas, vem hoje trazer... Loquendo, é... Mano, mas o Polado... Você faz igualzinho, mano! Olá Pessoas... Mano, mas eu tenho... O Polado, a gente... Ele ficou muitos anos fazendo vídeo e a gente ficava jogando junto. Eu conheci você, eu acho, por conta... Cipaque do terror e não do coelho. Porque eu andava já junto com o coelho. Aí o coelho conheceu o terror e eu entrei na calca com o terror. E um dia você tava na calca e eu comecei a conhecer você, eu acho. Nós jogava junto. Foi no TS, a gente jogava no TeamSpeak, mano. Então, jogava no TeamSpeak. Time fala. Nós tinha o servidor do TeamSpeak. Existe ainda o TeamSpeak. Existe. Eu uso pra jogar CS com o Gal, às vezes. CS não é... Among Us de Animalzinho. Among Us de Animalzinho. Caralho, achei que tinha substituído totalmente todo o Discord. Igualzinho, é o mesmo programa. É o mesmo programa, nada mudou. Nada, igual, igual, mesma coisa. É classic, né? Só que o som se paga, que é mais da hora que o Discord, mano. Você acha que o TS é melhor que o Discord? Mas é pago, né? Sei lá quantos... Ah, o servidor é pago mesmo. Servidor é pago. Acho que era o coelho que pagava o servidor. Mas pagava. Eu lembro que, tipo assim, era rachinha. Eu pagava três meses, porque era plano trimestral. Como é que é? É isso aí mesmo. Aí eu pagava três, o coelho três e tinha a rotação de pagar. Você pagava também. Você estava muito nervoso, mano, quando eu entrava no TS com eles, assim. Não, não. Mas não era isso. Não era isso. Era que, como eu era anônimo, eu ficava muito nervoso por conversar com as pessoas. E aí eu entrava pra conversar com você com um terror com o coelho e aí eu me sentia... Você tocava uns tecladinhos. Lembra que você tocava uns tecladinhos pra nós? Tocava, assim. Tocava uns tecladinhos. Invitava umas brisas lá. Invitava umas brisas. De música, assim. Só que você nunca mostrou seu rosto nem pra nós, que era amigo seu. Você nunca mostrou. Foi. Eu só vi seu rosto quando você colocou no YouTube. Mas eu tinha uma autoestima muito baixa, mano, naquela época lá. Na moral, mano. Mas você é um puta de um gostoso. Ah, hoje, né? O que é que o dinheiro faz? Não, não. Mas se eu... É o Rica Vírus. Pegou o Rica Vírus. Se eu fosse voltar no... Se eu assistir um vídeo meu da época que nós jogava junto, eu tenho vergonha de me ver. Meu... Eu não tô dizendo que eu melhorei. Na real, que eu acho que o meu tempo fez bem pra minha terra. Piorou. Você tá muito melhor, mano. Obrigado. Eu tô muito melhor. Você tá muito melhor. O Calango tá muito melhor, mano. Não, eu tô... Não, não, Calango. Pelo amor de Deus. Não, eu transcendinho. Mas não foi tipo uma fênix. Foi tipo uma fênix. Eu era estranho, maluco. Eu era esquisitinho, mano. A mandíbula do Calango avançou. A o quê? A sua mandíbula avançou. Caramba, que eu fiz? Eu fiz harmonização facial. Seria o mesmo? Fez bosta. Ah, tá. Fez bosta.